E aí, quem está falando com vocês é o Leo e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje um vídeo um pouco diferenciado aqui no canal, jogando Mortal Kombat X com um grande, magnífico, Sr. K. Mentira! Não é mentira, é o Miguel mesmo. Fala, Miguel. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Miguel do canal Medo e é isso aí, vamos jogar. Vamos aí, coloca aí nos meus jogadores. O jogador vai para o jogador. Um personagem que eu gosto muito é o Ermac. Então, ele escolhe o Scorpion, o que ele quer fazer jogar Scorpion. E aí, beleza, agora eu escolhi o que é o personagem. Ermac. Místico. Faz aleatório aí. É aleatório? Cadê? É, é no meio, é no meio. É isso aí, vamos ver. Você manda jogar com Scorpion, né? Ah, no 9 eu dominava, agora no 10 eu estava fiel. Estou sentindo que eu vou apanhar. O Ermac no 10 está bem menor do que no 9. É. Está bem menor. Eu pelo menos acho. Nossa, louco! Ô, louco, bicho! Vamos ver aqui. E aí, e aí. Peguei uma velhinha aqui em você, ó. Tomei uma velhinha na cara. E aí. Que afilação! Opa! Vai vir para cá. Vamos. Certinho aqui, ó. Pegou o senhor. Nossa, cara! Que isso! Olha o teu HP e olha o meu, velho! Você está esperto aí. Que abiss... Nossa! Opa! Nossa, que lavado! Eu falei que ia apanhar. Ah, velho. Dá para apelar com o Scorpion, hein? Ah, mas eu não tenho esse dom ainda. Pegar? Vai dando um bom tempo. É, eu tenho que pegar as manhas. Eu já fico. R1 ainda. H? Acho que é o N1, ó. É uma boa decisão. Eu não tenho nem a minha perda. Nossa! Não, não, não! Pô, o cara está fácil, hein? Perrou. Não, não. De, de, de... Perfeito não vai, não. Fica a pelar, hein? Tem que ter aqui, né? Vai ter uma mínima chance. Ah, foi louco. Fé, cara. Ah, que droga! Deu, enxito na cara. Na minha cabeça. Opa! Nossa! Que lavada! Nossa, humilhou, cara! Nossa! Que cômico, né? O Scorpion toma no fogo, né? Tendo que ele... É, vai entender. Os antigos a gente tirava uma máscara e era uma caveira pegando o fogo, né? Ele cuspia fogo. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Beleza, agora estou de... Sub-Zero. Eu da dor aqui, vamos ver se eu amando bem. Cara, eu amando. Cara, eu não lembro como que me joga também. Não tem que eu não me jogue... Sub-Zero. Ficou louco. Ficou louco, bicho. Não sei nem como eu fiz isso. É tão inútil essa invisibilidade. Daí, todo mundo sabe o mesmo detalhe. É, realmente. É um poder a menos. É? Não tem dano nenhum. Nossa, que susto. Tomei. Nossa! Opa! Estou super melhor de três, aí eu acho que alguém vai perder. É, então, desse jeito não vai ter nem a terceira partida. É isso! Boa, tem que apelar, tem que apelar. Nossa! E que isso? Ah, é legal. É legal que ele... Cortou a garganta? Não vou morrer ou não? Vou botar aqui, vou dar um pau de... É, vou continuar. Tudo normal. Ah, que droga! Eu tenho que praticar mais nesse MC, cara. Rapaz, faz muito tempo que eu não jogo também, cara. Eu não venho com isso muito pequenas, não. Eu não vou ganhar um round nesse vídeo, meu Deus do céu! Que merda! Eu não vou citar mais gol. Não! Que droga! Pô, eu não dei. Nossa! Que merda! Foi fatal. Ah, não. Não, eu não consegui. Sub-0, wins. Que droga! Vamos para a próxima, então, né? Vamos para a última, é mais consideração. É, mas... Espera, vai. Eu lembro que no 9 quebrava o óculos dele e... E... Ele tirava o outro do bolso. É, e colocou... Eu tomei na cara. Ah, que droga! Relação total, cara. Legal. Ui! Ai! Ai! Você vai perder... É a relação total. Tá? Com o saco. Esses golpes de aniquita são muito chatos, ele é rápido demais. Ah, que droga! Ganquinho de level. E tem o ganquinho. Ah, que droga! Que larga! Colodoo! Vem. Toma. Na cara. Espera aí, espera aí, espera aí. Pô, nossa, o porto todo legal, hein? Nossa, véi! Nossa! Cara, precisa não lembrar o outro golpe que ele tinha, que é muito apelado. Nossa, cara. Ele abre um portal, alguma coisa assim. Secretos do Araki é muito apelado, cara. Olha aí, que isso, bifinho! Vem cá, vamos lá, vamos pôr, já. Vem cá, vem cá. Ô, louco! É sempre você, né, que é a pérola aí. É lógico, tem que... Não é todos os artifícios de você. Você pode já estar um pouco mais ansiado. Todo louco, hein, filho. X-ray. Esse aqui é melhor. Larga, Lodum! Ô, louco. Toma. Espera aí. Vou lembrar aqui o golpe dele, velho. Não, 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 vou dar, vou dar um. Tem que ir. Finalizações, distante. Ok. Foi, rapaz. Que droga, cara. Que humilhação, cara. Nossa, véi. Passou um trofeio. Que horrível. Esse jogo é bom demais. Nossa. Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Não esqueça de comentar aí com seus amigos. E ia falar alguma coisa? Ah, é isso aí. Eu agradeço a participação e em breve teremos mais vídeos juntos, né? É isso aí, cara. Bananaphone, it's no baloney, it ain't a phony, my cellular, bananular phone. Tchau. 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 Tchau!